Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da introdução de alimentos, que no início é uma coisa bem suave mesmo, já que a alimentação principal dela é a papa, quem vai sustentar, a maior parte da alimentação vai ser a papa, mas é importante que ela conheça outros tipos de alimentos e já vá aprendendo. Quando se lida com aves, tem três palavrinhas que são fundamentais nessa relação. Uma é a tranquilidade, a paciência e a assertividade. A tranquilidade, porque se você passa estresse ou passa pressa, agonia e se transfere para a ave, todo o processo que você quiser ficar com ela vai ficar muito mais complicado. A paciência é nesse sentido mesmo de saber que o tempo dela é diferente do seu e que você vai ter que ter tempo para se dedicar a isso. E a assertividade é a segurança que você vai passar para ela, você vai gerar confiança e todo o processo vai ser muito mais simples. Na questão da alimentação, para dar ração para ela comer e a fruta, como vocês estão vendo no vídeo, eu nunca dou com ela com fome. Eu primeiro dou a papa, se vocês verem, ela vai estar com o papo bem cheinho. Coloco o pratinho do lado e isso para ela é uma brincadeira, ela está conhecendo as coisas. Isso é um brinquedo que ela bota no bico, ela conhece tudo pelo bico, como uma criança, ela vai sentindo o gosto, sentindo textura e vai aprendendo o que é aquilo, achando gostoso e começa a deglutir isso. Então tem que ser como brincadeira, você não pode esperar que ela coma o pratinho de ração porque ela não vai comer, ela vai brincar, vai conhecer, vai aprender a bicar ainda. Ela não aceitou a banana na primeira vez que eu coloquei, essa já é a segunda que eu coloco, ela já foi lá sozinha e comeu e a ração do mesmo jeito, eram bolinhas que ela estava bicando. Então a minha dica é dê primeiro a papa, ela já está saciada e você coloca um pouquinho de ração para ela brincar. Agora já está regular, eu sempre coloco, ela sempre está comendo e cada vez comendo mais, cada vez ela está comendo mais ração e hoje aceitou muito bem a banana. A questão de introduzir a água também que é bem importante, eu fui com muita suavidade colocando a vasilhinha, molhei o meu dedo e molhei o bico dela, deixei ela segurar o meu dedo, fui aproximando o meu dedo com o bico dela da água, descendo até a vasilha, brincando com ela até que ela tocou na água, agora ela já toma sozinha e toma muito. Como vocês podem ver, ela já está bebendo bastante água. Então a dica é só essa, as primeiras vezes dê depois que você alimentar com a papa. A papa durante muito tempo ainda vai ser a alimentação principal e não esqueçam das três coisas. Tranquilidade sem tudo, é para levar para o médico, é para dar um remédio, é para tentar fazer com que a ave faça alguma coisa que você queira. Ela tem que sentir esse espírito de tranquilidade, de paz, de serenidade, que ela vai responder bem. Paciência para esperar o tempo dela, porque nem todas aprendem tudo ao mesmo tempo, nem com a mesma velocidade, são como crianças, cada uma tem seu tempo, tem sua hora. E a assertividade que é a questão da firmeza mesmo que você tem que ter. Firmeza de falar com ela, ela sentir segurança em você. São fatores primordiais para você ter uma ave feliz, uma ave tranquila, uma ave que sente segurança quando está com você. E é bem isso aí. Espero ter ajudado um pouquinho.